41, processo 48.500, 59, 80, 2013, 55. Declaração de utilidade pública para fingir instituição de servidão administrativa em favor da eletro, eletricidade e serviço S.A. das áreas de terras necessárias à passagem da linha de distribuição centro-28KV Tupi, Paulista e Tracena, localizada nos municípios de Tupi, Paulista e Tracena, no estado de São Paulo. Diretor relator, doutor Reivio Barros. Esse também era um item inicialmente previsto para bloco, mas como houve um esforço muito grande da SCT e conseguiu entregar, então aproveitei para colocar na pauta, mas eu vou ler que é curto. Por meio da carta de referência CTR 163-2013, 16 de 9 de 2013, protocolada 17 de 9 de 2013, a eletro, eletricidade e serviço S.A. requeriu a declaração de unidade pública para fins de instituição de servidão administrativa nas áreas de terra necessária à implantação da linha de distribuição Tupi, Paulista e Tracena, localizada no estado de São Paulo. Após a devida instrução processual, a superintendência de concessões e autorizações de transmissão de distribuição S.A. analisou o peito da interessada e emitiu a nota técnica 0135-2014, em 29 de maio de 2014. A procuradoria da ANEL reconheceu da minuta da resolução autoritária e a referendou. Em 16 de junho de 2014, fui sorteado como relator do processo e relatório. A procuradoria já se manifestou e vou direto à fundamentação. A SCT constatou que as áreas de terra discriminadas nos autos são necessárias à implantação da linha de distribuição Tupi, Paulista e Tracena, circuito duplo, em 138 KV, com extensão de 7,2 KV, que conectará a subestação Tupi, Paulista, de propriedade da Electro, à subestação Dracena, de propriedade da CTP, localizada no município de Tupi, Paulista e Dracena, no estado de São Paulo. Segundo a análise da área, os documentos apresentados pelo interessado estão em conformidade com o requisito da norma de resolução normativa 560-2013. Assim, considerando a recomendação favorável emanada da SCT, entendo que a DUP deve ser expedida e forma anexa da minuta de resolução autorizativa já cancelada pela PGE. Diante do exposto, do que consta no processo nº 48.500.005980-2013, dígito 55, voto pela aprovação de resolução autorizativa como a minuta anexa em favor da Electro, e da Cidade e do Serviço S.A., para fim de instituição de servidão administrativa nas áreas de terra situadas numa faixa de 30 metros de largura, necessária à implantação de distribuição Tupi, Paulista e Dracena, circuito duplo em 138 KV, com extensão de 7,2 km de extensão, que conectará a associação Tupi, Paulista e de propriedade da Electro à associação Dracena, de propriedade da CTP, localizada nos municípios Tupi, Paulista e Dracena, no estado de São Paulo. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação em favor da Electro, eletricidade do Serviço S.A., para fim de instituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas numa faixa de 30 metros de largura, necessário à implantação da linha de distribuição Tupi, Paulista e Dracena, circuito duplo, 138 KV, com 7,2 km de extensão, que conectará a subestação Tupi, Paulista, de propriedade da Electro, à subestação Dracena, de propriedade da CTP, localizada nos municípios de Tupi, Paulista e Dracena, no estado de São Paulo. Próximo. Próximo. Obrigado.